Jesus lamentou, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quisesse. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Poderíamos nos inserir nesta passagem do evangelho. Ao invés de dizer Jerusalém, Jerusalém, você poderia colocar o seu nome, como em seguida farei eu colocando o nome de uma pessoa, João Pedro, João Pedro. Quantas vezes eu quis você pertinho de mim e você não aceitou? Você não se importa de mim? Você não me leva em conta em suas decisões? Não confia realmente em mim? O que mais eu poderia fazer por você? Mesmo na lamentação, Jesus revela o seu amor por todos nós.